Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já era, tá travada aberta, seu Luiz, só outro É isso aí, pessoal, e risco aí de bater motor, hein, vamos lá É isso aí, pessoal, já fizemos a substituição do bico Olha aí como é que nosso prismazinho tá agora, ó Que lindo, que motor redondo Olha o mal dele aí, ó Deixa eu apagar essa lanterna aqui Pronto, agora sim Olha aí, galera O biquinho aí que deu problema aí, ó Foi substituído, botamos um original O carro já tá já todo equalizadinho, ó Já fizemos aí o reset dos parâmetros Acabou Show de bola Reloginho total, gente Que lindo, hein, ó Aqui dentro, ó Chegou cheio de luz acesa no painel A luzinha certinha Jogou uma acelerada Ih, gostei, hein Ó Que lindo, hein Tá pronto aí o serviço Mais um indo embora, galera Só tem agora o Fuzio ali pra terminar Que tá no elevador Tchau, tchau Quando é só você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau